O Shura Divino está entre nós e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da gameplay das minhas primeiras impressões. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen de Sankseya Awakening. Então vamos conferir esse moço que tá muito estiloso aqui com cara de mal na sua carta, né? E olha só, ele indica que o Oneiros é interessante no seu time, né? A PCente aqui desenvolveu. Então tá até com uma build legal, Artemis com Oneiros, sei não, hein? Então vamos lá, o Shura ele não sofreu alterações, tá? Então continua da mesma forma. Resumindo pra galera, ele tá aqui com ataque básico que acerta em área, tá? E ele só tem assistência, só dá ataques extras a partir do level 4. Usa psq é o mesmo, 4, 4, 5, 3 é o que eu recomendo pra começar a jogar com ele. Aqui também ele dá um ataque em área com dano maiorzinho, né? E começa a dar assistência a partir do level 4. Aqui ele vai desbloqueando, né? A habilidade extras assim que ele vai dando ataque, ganhando stacks, né? Recomendado a partir do level 4, ideal o level 5, porque ele aumenta, dá mais dano ainda no level 5, né? Esses 200. Então aqui é um ataque básico extra, nível 2. Aqui no level 3 é o ataque básico extra e também o ataque segundo skill extra. Aqui ele vai dar uma rajada em área que mais 200%, né? Com 10% do PV do inimigo de dano extra. Então aumenta muito o dano extra aqui no level 5, tá? Mas daria pra jogar 4, 4, 4, 1 com um dano bem nerfado. E aqui ele rouba, né? A velocidade e também o ataque do inimigo que tiver mais rápido. Se eu não me engano seria isso daqui. No caso, eu tô usando aqui Chimera, tá? E Shu M.M. ou Artemis. Tem essas duas builds que eu vou testar aqui com vocês, que eu vou fazer a gameplay. E seria isso. O que eu achei do Shura? Assim, razoável. Não achei ele OP. Achei o Oneiros melhor. Eu espero que ele receba um buff, porque não dá pra jogar com ele sem duplo turno. Inviável. Ele é muito, muito, muito lento sem duplo turno. Ele começa a ficar perigoso sem duplo turno. Ó, vamos contar. Ele começa a fazer alguma diferença a partir do seu quarto ataque. Se a gente tá pensando sem duplo turno, esse cara aí é perigoso o quê? Na rodada 4, cara. Na rodada 4, as lutas muitas vezes já acabou. Esse é o maior problema do Shura. Outro problema do Shura. Tanatos. Não dá pra banir aqui, então... É muito ataque em área, galera. É... Ah, nossa, essa Artemis aqui vai ferrar. Deixa eu trocar de time aqui. Por causa da geração de energia, né? Que eu preciso. Outro detalhe aqui também... É... Deixa eu ver as energias aqui. Eu tenho a Fada do Pântano? Eu acho que eu não tenho a Fada do Pântano aqui. Vou ter que tirar aquele Shun ali. É, o problema é que eu preciso de proteção do... No Shura. Isso aí é uma Zika. Nossa, cadê aqui a Fada do Pântano? Será que eu não tenho a Fada do Pântano no time? Preciso de botar... Ah, senão o Ogseus não joga. Então a gente bota uma Saori. Deixa eu botar a Saori aqui. Ok, vai ficar assim. Seria melhor o Ogseus? Seria melhor o Ogseus. Mas o Shura como único DPS, né? Ótimo, o inimigo tá com... DPS. Eu não testei com o Hypnose, né? Ainda. Não sei se o Hypnose é counter dele. Vamos ver se o inimigo coloca aqui no meu Shura. Porque aí a gente já vê e vê o Shura do inimigo jogando e o meu sem jogar, né? Aqui eu acho que a Saori tá de Fada. Quem que tava de Fada aqui? Ah, eu acho que era o... Ó, o Baphka, meu, tá de Fada. É, eu tirei de assento dele por me irritarem demais. Deixa eu colocar aqui. Ah, eu tava falando, né? Tá muito ruim jogar contra o Thanatos. E tá muito ruim jogar contra o Shiro e o Divino. Então o Thanatos, o problema é que ele vai bater em todo mundo, né? Não é somente no Shuro. No Shiro e o Divino, bate só no Shuro. Mas aí a gente... Ou tô usando só o Shuro Divino. Olha lá, a proteção dele também. Não, eu não vou focar no Shura. Porque se o meu falecer, pelo menos o inimigo joga, né? Nossa, o Thanatos aqui vai dar muito ataque em área. Tem um Shuro e uma Baphka no... Vai dar ataque em área aqui. Aqui vai quebrar minhas pernas. Tá geral jogando com o Shura de duplo turno aqui, tá? Só pra vocês verem como que tá bem ruim. O dano dele começa muito ruim também. Como eu disse pra você, ele começa a ficar perigoso já na roda da 4. Tô usando o meu de Chimera. Pra atacar bastante dano, tô usando ele... É... Lento, né? Eu comecei a usar Vibora. E a galera que tá usando ele de Debuffer, tá? Porque como ele dá ataque em área... Aí... Vai ficar assim? Beleza, tá curto. Ó, deixa eu esconder a moça aqui. Ó, o lance é... Acho que o 2 dele era custo 1, né? Quando saiu a tradução, ficou custo... Zero também. Então eu não entendi qualquer diferença da skill 1 pra 2. Ela 100% em todo alvo, acho. E 100% de ataque extra. Tá muito confuso isso. Ó, vamos lá. Agora vai dar bastante ataque, ó. Com o Chimera ele ficou muito bom, tá? O dano dele deu uma melhorada muito boa com o Chimera. Ela já quebreu o xizinho do outro Shura. Agora eu não reparei... Deixa eu tirar aqui do Hypnos. Tanatsu aqui. Vamos dar um ataque em área aqui no Sukiyo. Não reparei se encheu a barra do Tanatsu. Vocês repararam aí? Vocês estão reparando essas coisas? Vocês têm que reparar também. É que eu tô falando que a gente é a barra do Tanatsu, mas eu mesmo... Sei lá, depois é igual a Athena, mas eu acho que não deve ser igual a Athena, não. Vamos ver se ela vai dar um reset ali. Ele não ativou o Hypnos, não? Ele ativou o Hypnos. Ah, que bom que o cara tá fazendo umas jogadas... Duvidosas aí, porque... Pela sério. Deixa eu ver. O Sukiyo já vai jogar... Aqui, infelizmente. Ah, vou ativar esse plano aqui da... Temos que na próxima a gente reseta, né? Então deixa eu tentar começar a bater aqui no Sukiyo. Tirar a água dele. Fica desativando aí minhas quimera e tal, né? O Tanatsu tá desativando minhas quimera, então... Tem esse problema também. Aí vai no Kayin, beleza. O Kayin tá tancudo, né? Porque ele resetou o Kayin, então ele tá com... Com 40% de redução de dano e não 20%, né? Uma display grotesca dele ali. Ou ele fez isso pra tirar as outras dimensão, né? Mas o Kayin tancou tudo e ele vai recuperar tudo também. Confia no Kayin. Ele não ativou o plano na primeira rodada, ele? E virou lenda pelo sangramento. Kip total. Vamos reviver aqui o Kayin. Olha o Kayin, isso mesmo. Aí vai lá o Tanatsu. Virou lenda pelo sangramento. Olha o Bafka, né, galera? Olha o Bafka é isso. Enquanto vocês não acreditarem que o Bafka é top, cara... Eu nem reparei o buff, o debuff que ele tá aplicando aqui, ó. Porque o Shurené pegou o buff ali, ó. Agora ele pegou. E já vai falecer. Aí eu já... Tá vendo? Ó, segundo skill. Não, eu não vou dar segundo skill porque vai dar zica, né? Aí, ó. Vou dar ataque aqui. Eu tô dando ali, yes, que é top. Ah, véi. Ih, dormiu. É, essa aqui foi de boas, né? Não... Mesmo contra o Tanatsu, né? Que eu nem reparei de novo. Vou reparei na edição. E ele tá enchendo a barra do Tanatsu, né? Porque eu tive a impressão que o Tanatsu deu pouca ataque sem área, né? Então vamos mais uma luta aqui. Com o Shura. E no caso, o Shura é um personagem divertido de jogar, mas ele vai precisar de alguns banimentos, como eu citei pra vocês. Infelizmente, ele vai precisar de proteção. Ele tá muito a vibe do Death Terus pra mim, né? Problemas de ataque sem área, em geral, pra quem joga de Death Terus, joga de área chique. Vai lembrar mais ou menos como é jogar com eles com o Shura. A diferença é que você consegue centralizar o dano maior em um único alvo, né? Você causa um dano paia em todo mundo e um dano maior em um alvo que você selecionar, né? Por causa que ele vai ficar dando vários ataques básicos nesse alvo. Só que o maior problema que mais me incomodou no Shura, vencemos aqui, é o duplo turno. Galera, só com o duplo turno, não dá pra jogar com o Shura monoturno. Esse aí foi o que mais me incomodou mesmo no Shura ter essa limitação. Tá, aqui Shun, M&M e Artemis são personagens meta, é fácil de jogar. Mas, sei lá, se baniu eles dois, muito difícil alguém querer montar um time com eles. É tipo jogar com o borboletão sem o Shun, M&M, sabe? A gente sempre joga com o borboletão com o Shun, M&M. É mais ou menos essa vibe, não é o mesmo cara não, né, velho, que vai ficar desistindo. Não é possível. Vamos tentar esse time aqui do Shun, M&M. É, pelo menos ele não beija a Artemis, que a Artemis tá quebrando esse time aqui por causa das energias, né, que a Atena gera. Ele, pelo menos, tá vindo de Shura também, né, pra vocês verem um pouquinho do meu Shura e do Shura do inimigo. Lembrando que ele também tem essa aurinha aqui na frente, que é como se fosse o escudo do Shun. Se ele aplica uma única vez na luta inteira. Deixa eu colocar aqui no Shun. É porque a minha Atena joga primeiro que o Shun, velho. Não tá na frente. Aí gerou energias, ótimo. Já coloco aqui no Shura. Pelo menos ele não, aqui não deu pra vocês verem eu enfrentando um Shiryu. Ah, o inimigo tá com, quer dizer, eu tô com o Shiryu. Vocês vão ver como o Shiryu vai arrebentar ali o... Ele tá com o Shou Divino, então beleza. Mas você vai ver que o Shiryu vai dar muito contra-ataque. Fica até irritante. A luta inteira fica só o Shiryu dando contra-ataque. Lá ele tá usando o mesmo combinho também. Vamos ver que cosmo que ele tá utilizando, né. Desacelerador seria interessante pro Shura também. Porque o Shura, ele... Tem um lance que ele fica mais forte quando ele fica mais rápido e com o maior ataque. Ele tá de Martim Pescador, é esse que eu vi? Eu não reparei direito. Cara, olha a fila. A fila tá toda errada. A exclamação não é a última. Que loucura. Tá bom lá. Aqui a gente dá a segunda skill mesmo. Vamos aqui no... Temos aqui no Shun, né. Aí deu um ataque. Mas você tá vendo que eu dei dois ataques agora. Mas não deu... Parece que o segundo ataque dele não estaca. Alguma coisa assim que eu tô entendendo. Ele não deu ataque básico. Então, o segundo skill dele tá meio estranho. Não tá igual a de ouvir no... Na tradução da perseguição e tal. Parece que a gente só usa o ataque básico com ele também. Deixa eu ver. Eu vou dar aqui a segunda skill porque... Não, deixa eu... Dar proteção aqui no... No outro Shun. Buff aqui. Vamos colocar aqui no Shun. Olha lá, o dele é onde ele já tá. O dele já passou do meu Shiryu. Porque ganha buff de dano, né. E buff de velocidade também. Só que o meu tá por último porque o meu tá de Chimera, tá. Então, reduz aí a minha velocidade. Vamos lá. Gera energia aí pra mim. Porque se ele neutralizar ali... Então, olha lá. Tá dando ataque básico. O problema é que o meu Shiryu não tá estacado. Olha lá, parece que ele só dá ataque básico, né. Não entendi agora o lance do segundo ataque. Olha lá, agora ele deu o segundo ataque dele. Eu acho que é só ataque básico... Que o nosso amigo vai usar. Tá certo? Deixa eu gastar dois de energia aqui, então. No Shun. Vou eliminar o Shun dele. Ah, agora ele já tá estacado, né. Com quatro stacks ele já fica legal. Tem esse lance aí do Shura. Ele deu quatro stacks nele. Ele começa a jogar mesmo. Fica interessante com quatro stacks. Então, mesmo se o Shun falecer, pelo menos a rodada do Shura vai ficar legal. Então, eu vou dar ataque básico aqui no Shun. Eu vou dar outro ataque básico. Ele não tá dando assistência. Eu não entendi por que é que às vezes ele não dá assistência. Agora ele deu outro ataque. Mas olha só o dano, velho. O dano tá muito ruim por enquanto. Ele já começou dando ataque em área, né. Quando ele tá... Se eu não me engano, ele é quando ele dá seis stacks, né. Mas, enfim. Eu não tô conseguindo contar os stacks dele aqui. Vamos lá. Tirar aqui a invisibilidade. Ele tá doido pra eliminar o Shun. É bom que agora o meu Shiryu já tá estacado, né. Olha. Olha, de novo. Ele tá de marcha de pescador. Agora o dano tá legal, velho. O dano tá legal agora. Agora acho que ele vai conseguir eliminar o meu Shun. Só que olha o dano que ele causou no Shiryu também, né. Porque como é ataque em área... Nossa, agora ele rebentou, velho. Rebentou o Shiryu. O que é isso? Vamos ver se o meu vai fazer algum estrago da Snipe ou não, né. O que vai jogar agora? O Shun Divino dele. Nossa, sobrevive meu Shun. Isso, porque agora eu vou estacar muito. Bom que tá ajudando a estacar meu Shun Divino também, né. Mas isso aí é muito bom. Só virou lenda. Vamos devolver tudo. Só ficou mesmo essa... A skill 2 dele ficou muito confusa pra mim. Porque às vezes ele dá os ataques e não dá. Então vamos lá. Vou usar de novo a skill 2. Agora ele deu, ó. Beleza. Vou usar de novo... Ah, vamos usar a skill básica agora. Parece que o básico dele já virou ataque em hora, né. Olha esse dano, hein. Nossa. Ah, agora ficou legal. Olha a rodada 4 dele, cara. Olha essa rodada 4. Que loucura. Meu Shun virou lenda. E o dele já tá como o mais rápido. Olha só que... Lembrando a Yorah. Olha o estrago que ele fez, velho. Pô, agora ele imitou. Agora ele imitou. Agora eu gostei. E isso aí foi um pouquinho da gameplay do Shura. Aí vocês haiparam, não haiparam? Essa segunda luta deu pra mostrar bastante aí o Shura. Mas como vocês puderam ver, ele tem a deficiência da proteção. Além, então... O cara lá mitou porque o Shun Divino dele conseguiu tancar. Né, o meu Shun não tancou. E aí o Shura finalizou. Rodada 3 e 4. É o que ele vai mitar. Que é o normalmente hoje no game a galera mita, né. Mas é isso, galera. Esse foi um pouquinho da gameplay do Shura Divino. Eu espero muito que vocês tenham curtido, tá. Martim Pescador. Será que vai ser uma ótima opção pra ele? Conheço ninguém de Martim Pescador bom. Mas fica aí a dica. Vocês viram de Chimera versus Martim agora. Se você pensou em alguma outra coisa, ponto positivo ou negativo do Shura, comenta aí que aí eu reavalio. E posso fazer uma nova análise pra vocês nos próximos dias aí do Shura. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho